Eu resolvi enfrentar um inimigo que me ataca Vou fazer minha justiça, sem revolver e sem faca Tirei o leite da onça, vou tirar o leite da vaca Cobri o sol com veneira, bebi pinga a noite inteira E não fiquei de ressaca Não sofro de dor de dente, não carrego desaforo No dia que eu morrer, quero festa em vez de choro Tem gente que dá a vida por uma joia de ouro Isto é uma coisa rara, quem tem vergonha na cara Já tem um grande tesouro Comi arroz com feijão, sem um pingo de gordura Uma cobra cascavel, foi minha melhor mistura O almoço que eu fiz, tava uma gostosura Sobremesa eu fiz de mel A presa da cascavel, palitei a dentadura Fui escravo há muito tempo, agora virei senhor Com chicote que apanhei, batendo com ele estou Bebi o caldo da cana, joguei o bagaço fora Encontrei o que perdi, apanhando eu aprendi Bater como eu bato agora